Carro par só sai dia par, carro ímpar só sai dia ímpar, se não multa de 150 reais o cadar vai pegar. O novo formato do rodízio emergencial é bem diferente do que existe hoje e bem mais restritivo também. Carros com placa final par só poderão circular nos dias pares e os veículos com final ímpar nos dias ímpares. É um absurdo pra nós. A medida foi anunciada hoje no final da manhã pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Questões extremas exigem medidas extremas. Pra que a gente evite ter que decretar lockdown na cidade de São Paulo. Isso não faz com que as pessoas fiquem em casa. O novo rodízio vale para toda a cidade e não apenas para o centro expandido, como acontece hoje. Datena, a medida começa a valer já a partir da próxima segunda-feira. Ela vai durar 24 horas, de segunda a segunda. O tempo é indeterminado. As únicas exceções são para profissionais da área da saúde e também taxistas. Os motoristas que nós conversamos aqui no trânsito de São Paulo acham que essa medida deve ser repensada e não consideram uma proposta justa. Tá errado isso daí. Porque tinha que parar tudo de verdade, que não tá real, só ver o trânsito que tá. E isso aí não vai resolver. Acho um absurdo, um absurdo. Não dá pra fazer isso não. Eu trabalho com aplicativo, né? Tá difícil. O aplicativo tá proibido. Se o seu carro for par, só pode sair de a par. Ah não, tá difícil. Não dá não. Não acho justo. Se o táxi tá liberado, o aplicativo também deveria liberar. As motos estão liberadas. E mesmo quem precisa ir ao trabalho, por ser um serviço considerado essencial, se for de carro, também não tem isenção. Isso vale para funcionários de padarias, supermercados, pet shops, lotéricas, farmácias e outros serviços comerciais. Tem que pensar numa solução mais inteligente, mas tem que proteger as pessoas.